O que é a Baleia da Noite do Arém? Geralmente a música da Baleia da Noite do Arém é um pouquinho mais difícil. Então, nós temos aí um grande show pela frente. Vamos lá! A Baleia da Noite do Arém é um pouquinho mais difícil. A Baleia da Noite do Arém é um pouquinho mais difícil. A Baleia da Noite do Arém é um pouquinho mais difícil. A Baleia da Noite do Arém é um pouquinho mais difícil. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.